Gente, vamos dar de mamar para os bezerrinhos. Aqui é o leite para eles, né? Eles estão aí. Eles estão aqui dentro. Eles estão aí dentro? É nitrogênio. Meu Deus. Eita, eu pensei que era o leite para eles. É ele mesmo que me chamou de nitrogênio. É ele mesmo que me chamou de nitrogênio. É ele mesmo que me chamou de nitrogênio. E pode abrir? Pode. Tem nitrogênio lá dentro. Tem que tomar aí. Olha lá. Quando é cordeiro rosa assim, é que é sexado de fêmea. Vai nascer fêmea. Caraca. Fecha, fecha. Aí você tira de quanto em quanto tempo, Anderson? Aqui vê, ó. A mulher gelada aqui. Por que está assim? Pegando nitrogênio. É nitrogênio. É gelo seco. 290 graus, baixo de zero. Não. Eita, muito gelado. Vai, Julia. Caraca. Como é que quanto tempo que a gente fica? Ah, é bom. É bom. Aí depois do dedo cai, sabe por quê. É, é. É, é. Necrose. Nossa, o negócio é brabo aí, hein? E tem quantos aí? Não, tem que colocar nitrogênio dele cada 60 dias. O cara vem e coloca nitrogênio. Ah. E tem quantos aí, você sabe? Vamos ver se não tem dentro. Tem uns 200. 200. Esse é o que você comprou dos Estados Unidos. É, esse é? Olha lá, ó. É água lá dentro, você vê, ó. Olha lá, ó. Mexendo, ó. É água. Caramba. Deixa eu ver se está fazendo uma. Deixa eu ver se tem que tomar. Olha lá. Não precisa, não. Nossa. É, e ele botou a gelo, pai. Eu já estou colocando a sua casa inteira. E eu achando que era só dar ração e pronto. Ah, minha filha, não tem nada. Eu vou mostrar pra vocês um negocinho que você nem tá dentro, tá? Deixa eu pegar a pinça. Caraca. E eu achando que era só ali dar ração e pronto. E pronto, e saiu leite. Que vida mole, né? Se fosse assim, né? Eu entendi. Eu vou perguntar se você é vende também ou só cria. Não, vende também. Você cria uns e vende outros? Não, é. É por exemplo. É por arroba ou por animal que vocês vêm? Por animal. Quanto é uma vaca? Nós estamos vendendo a média de 18. 18 mil? 18 mil. Pode criar vaca, meu filho. Eu quero comprar a Luna, hein? Que eu vou colocar a Luna em casa. Ela tem que comprar a Luna ali, ó. Eu fui embora a semana passada. Sério? Eu ia vender a Luna, não. O cara veio aqui, eu quero vender a Luna, não. A Mulher tá todo mundo. Ô, Biel. Biel, não deixa vender a Luna. Não deixa vender a Luna, não. Ó, eu vou mostrar. pra vocês onde que o bezerrinho fica dentro, tá? Eu fico aqui dentro, ó. Nossa. Que pitiquinho. Guarda o coitado. Ali dentro tem a média de 4 milhões de bezerrinhos. Ah, ah. Dentro do negócio daquele ali. Meu amigo. Já pensou? Nasce tudo? Já pensou. É, mas um só vira filho. É, mas um só vira filho. O problema é cada bezerrinho daquilo. O problema é cada bezerrinho daquilo. Ele já tá... Tá avançado, calma. Tá muito avançado. Tá parado. Vamos lá, vamos lá. Seguir o guia aqui, vamos lá. Biel, falou que vai lá me entrar um bezerrinho. Agora sim, os bezerros mesmo. Grande, crescido. Eu morava aqui. Nossa, é calor aí, né? E aí, olha, bebezinho. Mas essas máquinas todas já tinham ou...? Não, essas árvores que eu plantei. Não, as máquinas todas. Já tinha tipo os negócios de leite ali, quando você morava aqui? Não, tudo, né? Sério? Não, tudo. O real, tudo. Só era a terra. A casa foi... Eu vendi um cavalo pra... Pra fazer aqui, ó. Aquele lá que você falou, aquele... Do olho azul. O bonito, né? Ainda morou aqui, ó. Eu, a Dani e o Biel. É. E eu, pai? Você... E você aí, meu filho? Você não tava no saco do seu pai, rapaz. Você não tava ainda. Você não tinha nascido. O Biel nasceu o Biel. Fala no seu. É, tá bom, pai. É, também a terra fabricou. A Dani tinha a chorar, né, amor, de noite, os lobos guará. Eu dormia aqui fora por causa do calor. E ela dormia lá dentro. E você não tinha medo dos lobos, não? Você dormia aqui fora com os lobos soltos? Dormia, né? Ai, meu Deus. Meu Deus. O calor não tinha energia, não tinha nada, filha. No escuro. No escuro, não tinha energia. Isso quantos anos atrás? Eu tenho três vezes. Quantos anos atrás isso daí? Isso foi em 2015. 2015. 2016, né, neném? Eu tinha um ano. É, porque eu tinha um ano em poder. Nossa senhora. Olá, pai. A Júlia tinha três anos. Gente. Aí, eu acordava de madrugada e ia tirar o leite lá no começo do sítio. Vamos ver o trono. Aí, eu tava assustado. Qualquer coisa é uma coisa aqui. À tarde, eu ia lá de novo tirar o leite. A Daniela ia com o carro buscar os tambores de leite de 50 litros. E ia engarrafar ali na pia para levar para a cidade. E aí, eu vendia leite na rua de noite. Né, nega? E foi feio, né, nós? E tem leite aqui de vaca? Tem leite da vaca aqui? Ela quer tomar, ela quer tomate, viu? Ela quer se cagar tudo. Tipo assim, através dele vender o leite. Ah, não, perfeito. Eu quero pagar o novo. Mãe, vai nem em casa pegar um copo de leite para ela tomar? Ela quer tomar leite. Não. Um pouquinho. Um golinho aqui. Um golinho aqui. Um golinho aqui. Espera, espera depois da gente fazer tudo. É, última coisa. Última coisa aí eu bebo. É, puro. Ela quer tomar puro. É, igual a dieta da vaca. Dieta da vaca. E como que é? Vamos lá, meu Deus. Aí depois eu vou. Vamos. Meu Deus do céu. Essa luna só inventa. Não, ela só inventa, né? Essa menina. Ah, é? E você não tem nada, não? É que você já está acostumado. A pergunta que ela faz. A pergunta. E aqui você... Ela está fazendo o barracão de placa solar. Eita, prelga. O que está fazendo? É. Olha lá as placa solar. A minha vidinha falou só na casa dela. Ficou só, ok? Ficou. Aí, olha. Aí depois, daí de pronto, vira o quê? Vai vender energia? Vai vender solar. Ah. Aí você vai distribuir para o povo ou vai ficar só para você? Não, não. Só para nós. Consumo próprio mesmo. Ah, tá. Quando eu comprar a minha fazenda, eu vou querer, tá? Puxa um gatinho. Alguém puxa a manha. Mas você não vai cobrar o sol para nós, não, né? Não, não. Ah, Guilherme. Você também pode usar o condicionado na casa inteira? Não, é que eu não estou mostrando nada. Aquela ordem que consome muito. Ixi, ela deve ser uma gastação da praia, né? Não, aqui... Aqui é onde que... Sei lá. O que é que você está dando isso aí, meu filho? Daqui. Eita, Pedrão. O pedrão está... Aqui é onde que você fizer o mais novo que tem um ano, dois anos, não é, pai? Ah, que bonitinho. Oi, ela. Um mês, Biel. Um mês, você tem? Aqui, isso aí é a bagunça. Agora, esses aqui. Oh, meu filho, vem aqui falar com o tio, vem. Vem aqui. Mas vocês tiram ele da mãe? Tiram. Por quê? Eles não podem falar juntos, né? Por quê? Porque são do trabalho para... Ah, entendi. Entendeu? Eles não deixam, né? Aí, aí eles não mamam na... Eles só mamam os quatro primeiros dias, né? Sim. O tio, o leite da mãe, você dá para eles mesmos. E aí, depois, eles mamam a leite em pó. Ah, leite em pó. Enfim. Aí, eles comem ração também? Comem ração. A jovem do primeiro dia, já põem ração pra eles e põem leite em pó. A carinha deles. Olha só tão bonitinho. Isso aí, tudo foi eu que fiz. O que eu coloquei? Tudo foi meu. Pai de todos os bichinhos aí. E a Dani também que ela faz. É, ajuda. A Dani também. É, cada vizinho desse aí estava dentro da... Daquele negocinho lá que mostrou no começo. E se quiser comprar um bezerrinho, quanto é? Um bezerrinho desse aí, hoje, vai estar na faixa de 50. Ah, não é muito caro, né? Tá doido pra quem ele vai... Não cabe lá em casa não, meu filho. É. Ah, deixa eu te dar um bezerrinho. O que? O que? Já deu, aberto. Já mandou, já. Já mandou. Eu perguntei. Eles tão mijando lá, ó. Aqueles lá já tá pra desmamar, já tão fazendo 90 dias, 3 meses. Tem uma li... 3 meses eu desmamo. Aí você etiqueta eles tudo. É, coloca o brinquedo deles pra saber quem que é a mãe, né, quem que é o pai. Só depois não lembra muito, né? Ah, também é tanto, né? Como que decora, né? Tique de um, tique de outro Ah, mas já mamaram já, ó Chegamos tarde Ah, tá bom É que eles tem horário certinho, né? Pra mamar É tudo, não tem que ser Porque senão, né? Eita Tá emocionado ver tanta gente perda Não, é que é Gente, nós temos um só de margem no final da Bahia Tá um calor de misericórdia Caraca, que da hora E aqui dentro vai fazer o que nesse? Aqui dentro eu vou colocar ração Ah, vai guardar a ração deles E é engraçado Olha, engraçado, né? O poço de zinco aqui dentro não é tão grande Não, é quente, ó Aqui tava fechadinho, tava lacrado Nossa, aí mesmo, aqui tá fresco É Vamos lá ver o restante Que interessante Aqui, ó Quando mais pra cá tá mais fresco Aqui nós abriu o portão e entrou aqui Ah, entrou Tá acabado essas placas aqui, né? Oi Aí você vai guardar a sua ração Cadê o tanto de ração? Aquele cantinho eu posso colocar uma cama? Cadê o tanto de ração? Aqui tudo já é ração já? E aí sim Mas já foi por etapa Agora a semana vai concretar, né? Aqui vai guardar a sua ração Aí chega a casa de Stânia Aí ela passa por aqui dentro Mas daqui Ah Olou Não dá pra vocês comprar ração só? Não dá como de produzir tudo, não? Não dá, né? Nossa, tem muita terra Dão um pedaço pra nós? Não precisa ser muito, não Só não quer É, e não quer muito, não Né, né? Olha as ideias Olha as ideias Olha as ideias Olha as ideias Olha a verdade de tudo Que mentira Eita Caramba Caraca, gente É bom morar aqui? Vocês gostam? Ah, mas tem que gostar também, viu? Porque senão... É bem ali atrás, né? É Aí de vez em quando dá pra ouvir uns caminhões Buzinar Nossa Aí o ônibus passa, pega eles, leva pra escola e traz de volta Amorinha ali Não, eu não quero não Eita O sol tá de rachar, viu? Tá mesmo? E nós veio, como eu disse, tava chovendo Foi? Eu não fiz o que ia chover hoje aqui Tá bom Aí, vamos terminar de finalizar o vídeo? Gente, o que vocês estão achando? Eu aqui na roça O que que tu acha? A saga da Luna na roça E eu? A minha saga também? E a sua saga? E a minha saga, a minha botina Nossa, como você tá vermelho! Ficou muito vermelho? Gente, olha a botina Olha o Biel de botina também Caraca Gente, não deu pra dar mamar pros bizarros É, eles já tomaram Foi Entendeu? Nós não é da roça, nós é Nutella Entendeu? Então Tá muito quente, meu Deus do céu Até o próximo vídeo Eu não sei o que a gente vai fazer em seguida A gente já pescou A gente já veio ver a Luna vaca Gente, e a gente ainda vai na cachoeira, hein? Já andamos de trator Foi Ainda vai na cachoeira ainda? É, e a gente ainda vai também na bota desse trator aqui Não vai? Não vai? Não Não Olha o trator, galera E, gente, olha isso Olha que lindo que é aqui, ó Olha que lindo Olha o céu, que lindo, gente Ali é a caixa d'água É tudo tão bonito aqui Tudo tão É, natureza Ó, os bizarrinhos ali E é esse o vídeo, gente Até o próximo vídeo Tchau E pode fechar aí Tchau Dá o joinha, Biel Ô, Pedro Toda vez chamo ele de Biel Dá joinha, Biel, agora Tchau Tchau